Por volta das 5h15 da manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro, um grave acidente terminou em morte no quilômetro 9 da rodovia Jorge Lacerda, a SC412, em Ilhota, no vale do Itajaí, Santa Catarina. Conforme os bombeiros voluntários de Ilhota, um Hyundai HB20 bateu de frente contra um caminhão carregado de cimento. O motorista do carro morreu preso às ferragens do veículo. Segundo informações da polícia, o motorista teria matado sua esposa de 48 anos no bairro São Vicente, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Logo após o crime, o homem fugiu com seu carro. Quando trafegava pela rodovia, bateu de frente com o caminhão, possivelmente cometendo suicídio. Segundo relatos, o homem deixou um bilhete na sala da sua casa, explicando a motivação para o crime. O filho do casal, um homem de 27 anos, encontrou o bilhete e, em seguida, foi até o quarto da mãe e a encontrou morta a facadas. O trânsito na rodovia chegou a ficar bloqueado para a remoção dos veículos da pista. Parte da carga do caminhão ficou espalhada na via. O carro ficou completamente destruído com a força do impacto. Segundo informações dos socorristas, o caminhoneiro não se feriu. O caminhoneiro relatou aos policiais que o carro entrou repentinamente na frente do caminhão e nada pôde fazer para evitar o impacto. No local, além dos bombeiros voluntários, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Científica também estiveram presentes, atendendo a ocorrência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto